Seu nome era Cristina. Tinha 22 anos e estava morta, vítima de uma convulsão inexplicável. Hoje nós lembramos dela como Santa Cristina, a admirável. Por causa do que fez no dia do seu funeral. Algo aparentemente inexplicável e que a Igreja Católica oficialmente descreve como um milagre. A Paixão dos Santos Para a Igreja Católica, um milagre sempre foi um sinal de presença de Deus na Terra. Um milagre que nos lembra do mistério central do cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus. Os milagres ocorrem de muitas formas, em visões e êxtases divinos, em histórias de freiras que voltam dos mortos e monges que podem voar. No entanto, de uma forma surpreendente, dos mais de 10 mil santos reconhecidos pela Igreja Católica, só uma pequena fração é considerada mística. E apenas um punhado é célebre por haver realizado milagres durante sua vida. Acontece que a Igreja considera esses milagres com certa reserva. Acreditamos em milagres, cremos no Deus pessoal, acreditamos que Deus pode e intervém na história humana, na sua resistência, mas nós não nos mostramos ansiosos demais em aceitar milagres. É preciso haver provas. A coisa interessante sobre a Igreja Católica é que ela admite que há milagres, porém não os confirma, ou se há um milagre, o que ele significa. Ela aceita os milagres, mas é muito racional e até racionalista em lidar com milagres. A atitude oficial da Igreja é, se eleva o coração e a mente a Deus, sem prejudicar ninguém, então tudo bem. Daí os inúmeros relatos sobre as aparições de Nossa Senhora, e mais recentemente, imagine só, consta que ela apareceu numa gota do molho para a salada de Paul Newman, ou numa batata frita, não me lembro bem. Isso é loucura. Loucura? Talvez, mas compreensível. Como seres humanos, mostramos curiosidade sobre o nosso lugar no universo. Nosso relacionamento com a força poderosa e insondável que criou as estrelas, os planetas e nós. Sendo assim, ansiamos por algo inexplicável, algo que chamamos de milagre. Moisés atravessando o mar vermelho. Jesus caminhando sobre a água, ou expulsando demônios, ou ressuscitando os mortos. Nos mais de dois mil anos de cristianismo, os milagres assumiram vários aspectos. A aparição da Virgem Maria é um deles, e um dos mais populares. Costuma ser chamado de a aparição de Maria. Em termos mais simples, uma aparição se refere a um evento em que um indivíduo acredita que a Virgem Maria desceu do céu e apareceu para ele. E, em geral, também lhe deu uma mensagem. Houve literalmente centenas dessas aparições nesses anos. Algumas foram aceitas pela igreja e a maioria não. A igreja é sempre muito cautelosa com aparições, porque, de certo modo, a ideia de uma aparição abala o papel da igreja. A igreja se considera uma organização mediadora entre o sagrado e as pessoas comuns. A ideia de que uma determinada pessoa tenha acesso direto ao sagrado através de uma aparição é muito ameaçadora. A igreja é sempre muito cautelosa. Uma das aparições que a igreja aceitou oficialmente como um milagre é a que aconteceu com a Bernadette Subiru, de 14 anos. Ela era pequena e asmática, filha de um moleiro que passava dificuldades. Uma garota pobre e analfabeta que falava o dialeto local e não francês. Uma manhã, ela saiu sozinha para catar lenha, como costumava fazer. Na metade da tarefa, ela parou um instante para descansar e viu alguma coisa. E o que aconteceu a partir daquele momento ainda gera repercussões até hoje. Segundo Bernadette, ela se deparou com uma moça sozinha no bosque, rezando. A mulher era radiante, quase resplandecente. Quando viu Bernadette, a mulher misteriosa sorriu para a garota e a convidou a rezar também. Pouco tempo depois, toda a cidadezinha comentava que Bernadette Subiru havia visto a Virgem Maria. As autoridades civis e eclesiásticas logo se envolveram. Quando Bernadette lhe disse que a aparição queria que construíssem uma igreja no local, ela foi acusada de mentirosa ou insolente, ou de ambas as coisas. Os clérigos decidiram provar isso, submetendo-a a uma série de interrogatórios cansativos. Nem as autoridades eclesiásticas, nem as civis acreditaram nela. Ambas a interrogaram e, enquanto depunha, viu que eles alteravam o depoimento ao relelo e ela os corrigia. Ela manteve a história com tanta firmeza que eles ameaçaram pô-la na cadeia por não aceitar o que lhe diziam. Inicialmente, a Bernadette não disse que viu a Virgem Maria. Ela simplesmente disse que viu uma mulher e sempre se referiu a ela assim, usando um termo que tem esse significado no dialeto que a Bernadette usou. Quase que imediatamente as pessoas começaram a perguntar a Bernadette, você viu a Virgem Maria? E ela resistiu por muito tempo. Foi só no final do caso da aparição que a Bernadette acabou cedendo à sugestão popular e concordou ter visto a Virgem Maria devido à revelação. Eu sou a Conceição Imagoda. Após esse encontro inicial, a misteriosa estranha resplandecente apareceu para Bernadette de novo, 18 vezes no total. Às vezes, na presença de testemunhas. Porém, ninguém mais via o que Bernadette alegava ver. Para convencer as pessoas de que ela dizia a verdade, Bernadette pediu um sinal à Virgem Maria. E obteve um. Na presença de um grupo de moradores da cidade, no mesmo local onde vira a aparição pela primeira vez, emergiu uma nascente. Maria prometeu que as águas dessa fonte curariam os doentes. E no dia 1º de março de 1858, isso aconteceu. Uma dona de casa de 39 anos, chamada Kathleen Latapi, mergulhou a mão paralisada na água e quase imediatamente recuperou o uso dos dedos. Foi o primeiro milagre oficial acreditado ao poder curativo das águas que Bernadette descobriu. Porém, muitos outros milagres se seguiram no local que hoje chamamos de Lourdes. Não deveria causar surpresa o fato de ser a Virgem Maria quem se destaque de forma tão proeminente das histórias de aparições. Afinal de contas, a própria Maria foi visitada por uma aparição do anjo Gabriel, que lhe disse que ela daria à luz o Filho de Deus. E para a maioria dos católicos, Maria só perde em importância para o próprio Jesus. Em geral, a igreja se mantém cautelosamente neutra quanto ao assunto das aparições de Maria, porque sempre existe a chance de que, anos depois, possa haver uma explicação científica perfeitamente razoável. Isso aconteceu no Novo Mundo, não muito tempo depois da chegada dos espanhóis. Segundo a história, um recém-convertido ao catolicismo chamado Juan Diego foi interpelado a caminho da missa por uma moça que irradiava a luz. Ela queria que construíssem uma igreja naquele local e pediu a Juan Diego que levasse sua mensagem ao bispo. O bispo recebeu o pedido de forma polida, porém cética, e aconselhou Juan Diego a pedir um sinal se a aparição voltasse a se manifestar. O sinal supernatural veio quando a aparição reapareceu e o mandou colher rosas numa colina árida. Ele recolheu as flores e voltou a procurar o bispo. Foi então, segundo a história, que os dois homens tiveram uma experiência única. Quando Juan Diego deixou cair as rosas no chão, os dois homens se viram diante de uma imagem que apareceu milagrosamente nas vestes de Juan Diego. Era a imagem de uma mulher irradiando raios dourados. Uma imagem conhecida hoje como Nossa Senhora de Guadalupe, a santa mais popular da América Latina. Desnecessário dizer que o bispo atendeu ao pedido da Virgem Maria e uma igreja foi erguida no local onde ela apareceu pela primeira vez para Juan Diego. Atualmente, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe só perde para Roma como o local de maior peregrinação anual dos católicos do mundo. Mas será que a história de Juan Diego e suas vestes milagrosas realmente aconteceu da forma que é citada na lenda? Se você abordá-la simplesmente como um problema histórico, há bons motivos para duvidar que a história tem ocorrido da forma como os relatos devocionais a retratam. Por exemplo, supostamente, a aparição ocorreu em 1531, mas o interessante é que não há nenhum relato sobre a aparição durante mais de um século. O primeiro relato da aparição foi publicado em 1648. Com traços indígenas e a pele bem morena, a Nossa Senhora de Guadalupe foi a ferramenta mais poderosa usada na conversão dos nativos americanos para a Igreja Católica nos anos que se seguiram à conquista espanhola. Quando se trata de histórias de eventos milagrosos, a Idade Média fornece uma fonte abundante de estranhas ocorrências. Era uma época em que os milagres eram um fenômeno comum da vida diária. Uma coisa rara, talvez, como um eclipse lunar, porém, não mais impressionante. O tipo de coisa que aconteceu com Santa Agnes de Monte Putiano. As freiras de seu convento relatavam que Santa Agnes estava em tamanha comunhão com Deus, que pequenos manás em formato de cruz caíam sobre ela sempre que ficava em êxtase. Mas outras histórias sobre essa santa revelam um lado diferente do seu relacionamento com o divino. A mais interessante é a que ela rezava para Maria pedindo permissão para segurar o menino Jesus. E Maria disse, tudo bem, deixarei que faça isso. Maria deu o menino Jesus para Agnes segurar, voltou após algumas horas e o pediu de volta. Mas Agnes não queria devolvê-lo e disse, quero ficar com o bebê. Houve uma disputa entre as duas para decidir quem ficaria com o bebê. Mas Agnes de Monte Putiano acabou ficando com uma cruz que estava no pescoço do menino Jesus, cruz que ela arrancou e guardou. mas os santos não precisam ter um relacionamento óbvio com Deus. Santa Cristina, a admirável, por exemplo, parece ter sido transformada em santa quase que exclusivamente pelo que fez no dia do seu funeral. Após sua ressurreição repentina segundo relatos de testemunhas, Cristina levitou até os caibros e fez caretas para as pessoas. E até o fim da vida, dizem que aterrorizou quase todos que entraram em contato com ela. Ela morreu pela segunda vez com a idade de 74 anos. Mas Cristina, a admirável, não foi a única santa que desafiou a gravidade. Em 1620, um jovem noviço foi aceito no mosteiro dos Capuchinhos em Martina, na Itália. Após ter sido rejeitado por uma ordem, ele ficou feliz em encontrar um lar ali. Os Capuchinhos, no entanto, já reconsideravam a ideia. José de Cupertino tinha um problema. A maioria das pessoas que o conheciam achava que fosse um idiota. Ele era, obviamente, um sujeito muito simples, não só em termos de habilidades intelectuais, mas também em traquejo social. Alguém que, numa linguagem atual, seria descrito como tendo um controle deficiente de impulsos. De certo modo, um trapalhão. O apelido de José de Cupertino era boca aperta, que literalmente significa boca aberta, o que sugere que, de um certo modo, tinha um rosto inexpressivo. Ele não tinha permissão para participar do coro nem para frequentar a miss. Instalaram uma capela particular ao lado de sua cela. Isso tudo demonstra claramente que, embora quisessem acreditar na sua santidade, eles também o viam como um sujeito tumultuante. Mas não demorou muito para que os capuchinhos começassem a vê-lo sob uma luz diferente. Porque, conforme se constatou, José de Cupertino podia voar. Ele voou em mais de 70 ocasiões diferentes, sem incluir seus voos diários durante o curso de uma missa inteira. O elemento comum em todas as histórias sobre os seus voos é que o motivo que o leva a voar tem a ver com a figura de Cristo. José vai à missa e voa. José vê uma imagem sagrada de Cristo e voa. está ajudando alguém a erguer uma cruz numa colina e voa. À medida que seus talentos em comum se espalham, José atrai atenção internacional. O embaixador espanhol junto à Santa Sé visitou José em sua cela e ficou tão impressionado que quis que sua esposa o visitasse. Mas ela não podia entrar na cela de um monge. Então, pediram que ele fosse até a igreja encontrar a esposa do embaixador. Ele disse que sairia, mas não podia garantir que a encontraria. Ele sai da cela, entra na igreja, vê uma estátua da Virgem Maria e imediatamente voa por cima do grupo e chega aos pés da estátua. Com um grito agudo, ele faz uma reverência à Maria e depois voa de volta sobre os observadores atônitos retornando à cela. em geral, os superiores de José tentavam mantê-lo longe do público. Mas, de vez em quando, ele saía, ia parar numa árvore próxima e precisava ser resgatado. Assim diz a história. Mas, até que ponto a história procede? Com certeza, no passado, em especial na Idade Média, as pessoas acreditavam facilmente em milagres e não os menosprezavam. O termo misticismo foi usado livremente durante séculos para significar o oculto, astrologia, mágica, qualquer coisa nos limites sombrios da religião. Mas, quando a maioria dos católicos usa o termo, eles se referem a algo mais específico. Um místico é alguém que conhece Deus através de uma experiência pessoal. José de Cupertino era com certeza um místico. Assim como Santa Agnes de Monte Pultiano, os dois passaram grande parte da vida numa espécie de transe, em comunhão com a força que nos criou. E houve muitos outros. Santa Catarina de Siena disse aos seus confessores que tivera conversas íntimas com Deus desde quando tinha seis anos. E, segundo alguns relatos, foi vista levitando durante as preces. Tereza de Ávila teve uma série de visões nas quais a figura de Cristo lentamente se revelava. Primeiro, as mãos, depois o rosto e, finalmente, de corpo inteiro. Mas foi um dos amigos mais próximos de Tereza que deu uma nova dimensão ao misticismo. ele chamava a si mesmo de João da Cruz. João da Cruz estava com trinta e poucos anos quando entrou em conflito com a política da igreja. Ele foi preso e jogado numa cela pequena e escura tão fria que desenvolveu ulcerações. Ele tinha dois carcereiros. Um deles o espancava regularmente. O outro lhe fornecia material de escrita. Durante o seu confinamento, ele escreveu sua autobiografia espiritual, A Noite Escura da Alma, um dos livros mais célebres da história da cristandade. seu meio de bloquear o mundo que descrevia como uma noite escura era, de certo modo, imaginar uma nuvem negra envolvendo a alma e a alma conseguia bloquear todas as preocupações e tentações físicas deste mundo. o misticismo. O misticismo, basicamente, significa ter uma experiência profunda de Deus, uma experiência profunda do absoluto. Algumas pessoas envolvidas com o cristianismo que tiveram essas experiências escrevem sobre elas, mas parecem mais uma experiência profunda qualquer. A linguagem usada costuma ser metafórica ou poética, porque é muito difícil explicar uma experiência profunda através de palavras. João da Cruz diz que a experiência profunda de Deus equivale a todo e nada, ou seja, é tudo e nada. Seus poemas são simples, austeros e cheios de contradições aparentes. Para alcançares a plena satisfação, ele escreveu, despoja-te de tudo. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir nada. para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Algumas pessoas sugerem que o misticismo de João é um reflexo de sua geografia física, a paisagem monótona que via através das grades da cela. Castilha na Espanha é um lugar muito árido, deserto, muito plano, extremamente frio no inferno e muito quente no verão, onde não há primavera nem outono. Para eles não há nada, nada mesmo. Ao olhar pela janela do mosteiro, pelas janelinhas das celas, eles não veem nada. só o gelo no inverno e o sol causticante no verão. Não há belas árvores, nem rios, nem campinas, nada bonito para ver. Apenas o solo árido e o céu. Então, quando vêm esse mundo, eles dizem nada. Quando olham para cima e vêm aquele belo céu azul de Castilha, dizem todo. Deus é tudo. Este mundo é nada. São João da Cruz foi tocado por Deus de uma forma suave. Mas outros místicos não são tão afortunados. São aqueles que são escolhidos ou se oferecem para sentir a dor de Cristo reproduzindo em seus corpos as chagas que ele sofreu na cruz. Chamam-se estigmas. Um fenômeno misterioso que tem desconcertado tanto crentes quanto céticos há séculos. Em 1224, São Francisco de Assis pediu duas coisas a Deus. Sentir o amor de Cristo e suportar sua dor. Pouco tempo depois, sua prece foi atendida. Nas suas mãos e pés apareceram perfurações com protuberâncias feias que pareciam pregos. francisco se tornava assim o primeiro estigmatizado da igreja. Porém, muitos outros viriam a seguir. Surpreendentemente, um dos casos mais famosos e bem documentados de estigmas ocorreu mais recentemente na pessoa de um obscuro freio franciscano do sul da Itália. Ele nasceu Francesco Forgione, mas suas legiões de seguidores o conhecem como Padre Pio. Quando entrou para a Ordem dos Capuchinhos em 1902, ele foi considerado um noviço doentio e às vezes emocionalmente perturbado. Mas na opinião de Padre Pio, ele simplesmente combatia os demônios. Esses confrontos eram ruidosos e violentos e ocorriam de forma regular. Quando as autoridades eclesiásticas souberam disso, elas o proibiram de rezar missas ou ouvir confissões, temendo que estivesse sob a influência do demônio. Padre Pio tinha quase 30 anos quando começou a sofrer os estigmas, uma situação que o fazia perder até uma xícara de sangue por dia. Os médicos não sabiam explicar seu problema, embora houvesse uma explicação óbvia. Nesses casos em que há sangramento, em que o sangue flui do corpo, trata-se de um corpo que de certa forma foi perfurado. e pelo que eu sei quase sempre lidamos com algum tipo de fraude. O indivíduo de algum modo provocou mecanicamente uma perfuração no corpo. Ele pode não ser pego, mas eu estou convencido de que se trata de uma fraude. mas quem conheceu o Padre Pio descarta categoricamente a possibilidade de fraude. Enfatizam que ele era regularmente examinado por médicos experientes e o mais importante, ele simplesmente não seria capaz disso. Quando o Padre Pio chegou à meia-idade, a igreja relaxou sua posição e ele voltou a ter permissão para participar de todos os sacramentos da igreja. E toda vez que era escalado para rezar a missa, sempre havia uma corrida de fiéis tentando conseguir os melhores lugares. Suas celebrações começaram a atrair seguidores de toda a Europa e do resto do mundo. Segundo observadores, elas tinham um caráter extasiante e podiam durar horas. As luvas sem dedos que usava para ocultar os estigmas eram sempre objeto de atenção. nos últimos 20 anos de vida, a fama de Padre Pio como um homem santo havia atingido tamanha proporção que multidões de crentes aguardavam do lado de fora de sua janela no mosteiro de São Giovanni Rotunda, à espera de vê-lo acenar seu lenço branco. Quando o Padre Pio morreu, seu corpo foi examinado pelos mesmos especialistas que não conseguiram explicar os estigmas durante sua vida. todos os sinais dos ferimentos haviam desaparecido tão misteriosamente quanto surgiram. O fato social importante sobre os estigmas, Padre Pio, São Francisco, enfim, é o fato de mais de 90% de todos que sofreram estigmas serem mulheres. Ou seja, de certo modo, para explicar os estigmas é preciso explicar isso. Eu diria que a justificativa mais comum é que, de certo modo, reflete o status das mulheres na sociedade. Há uma interiorização de todo tipo de tensão porque não conseguem se expressar diante das estruturas vigentes. Uma mulher que recebeu uma forma incomum de estigma foi uma freira capuchinha chamada Verônica Giuliani. Quando jovem, uma visão lhe mostrou seu próprio coração marcado com as cinco chagas sagradas de Cristo. E durante toda sua vida, Verônica teve certeza de que as trazia marcadas fisicamente no seu coração. Ela chegou a desenhá-las. Verônica também recebeu de forma visível o tipo mais comum de estigma. Após muitos anos de testes, sua condição foi considerada autêntica pelos seus superiores. Mas há algumas razões para ceticismo. No caso de Verônica Giuliani, assim como de muitos estigmatizados, ela supostamente sofreu outras coisas além dos estigmas. Por exemplo, ela alegou que não comia, um elemento comum na história de muitos estigmatizados. No caso de Verônica Giuliani, mesmo nos relatos devocionais, há indícios de que isso não é verdade. Há registros de que ela foi pega na cozinha do local onde morava se empanturrando de comida tarde da noite. O interessante é a forma como os relatos devocionais lidam com esses registros. Um deles alega que o diabo, que era uma pessoa bem real nesses tipos de relatos, quis desacreditá-la assumindo sua forma. Então, o que as pessoas viram na cozinha aquela noite foi o diabo, sob a aparência de Verônica Giuliani, se empanturrando de comida a fim de desacreditá-la. A interpretação mais simples é que era a Verônica Giuliani. É preciso não esquecer que há muitas formas de explicar esse tipo de coisa em termos físicos e dispomos da ciência moderna para nos ajudar com isso atualmente. Mas devemos nos lembrar que eles acreditavam. Era assim que viam seu mundo, a cosmologia e o universo e realmente acreditavam passar por experiências divinas. Quando Verônica Giuliani morreu no dia 9 de julho de 1727, seu coração foi retirado do corpo. Segundo testemunhas, ele exibia cinco leves cicatrizes que correspondiam muito aos desenhos que ela fez quando viva. Vejamos a história do humilde curandeiro franco-canadense conhecido pelos seus compatriotas como o Irmão André. Quando ele morreu no dia 5 de janeiro de 1937 aos 92 anos, seu corpo ficou num caixão aberto durante seis dias e seis noites, enquanto mais de um milhão de pessoas prestavam homenagens. O Irmão André morreu. O Irmão André nos deixou. Quando um homem tem a fama de curandeiro, as pessoas ficam sabendo. E permaneceu santo antes de sua internação. O Irmão André começou a vida de um modo vagabundo, procurando o trabalho onde pudesse encontrar. Aos 25 anos, iniciou um noviciado na Congregação da Cruz Sagrada em Montreal, onde sua responsabilidade principal era lavar o chão e as janelas. Pouco depois, o Irmão André começou a curar as pessoas, esfregando-as com um óleo especial usado para acender os candelabros da igreja e invocando o nome de São José. No curso de sua longa vida, o Irmão André ajudou dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. E bem mais de mil pessoas alegaram ter sido curadas de suas doenças. e em um desses casos, a igreja oficialmente proclamou um milagre. Joseph Aldino, um americano do estado de Nova York, estava morrendo com câncer no fígado. As chapas mostravam a gravidade dos danos e os médicos lhe deram 30 dias de vida. Então, Joseph Aldino foi visitar a capela do Irmão André. Já fazia anos que o curandeiro morrera, mas Aldino rezou pela intervenção do homem santo e também invocou o nome de São José. Eu estava na saleta onde o Irmão André ficava. Enquanto estive ali, aconteceu alguma coisa. Senti que eu havia encontrado um amigo que poderia atender minhas preces. Quando fiquei doente, costumava rezar para o Irmão André. Eu dizia, Irmão André, por favor, diga aos médicos o que fazer. Eu nunca pedi nenhum tipo de milagre instantâneo porque não acreditava nisso, mas eu dizia, por favor, diga-lhes o que fazer. Acho que ele fez isso porque eu jamais tive medo de morrer. Após alguns dias, o homem doente começou a se sentir melhor. E pouco depois, sua saúde se transformou completamente. Uma segunda bateria de chapas revelou a razão dessa recuperação extraordinária. Apenas algumas semanas após sua comunhão com o Irmão André, o fígado de Joseph Aldino não mostrava nenhum sinal da doença. Ele atingiu um estágio do qual nenhum paciente se recupera. Estava desenganado e provavelmente morreria. O tratamento que lhe dava era paliativo. Jamais pensei numa cura a longo prazo. Na verdade, tentei repetir alguns procedimentos que fiz com ele em outros pacientes, mas não adiantou. é essa possibilidade de uma cura milagrosa que reside no cerne de muitos ensinamentos católicos e responde pela enorme popularidade de um local como Lourdes. Um século e meio após Bernadette descobrir a fonte milagrosa, as águas que curam ainda vertem através de um encanamento mais atual. Mais de 4 milhões de pessoas vão a Lourdes todos os anos, a maior peregrinação da Europa moderna. Alguns visitantes são apenas curiosos, outros interessados na história. Mas Lourdes gira em torno dos doentes e a maioria deles vem aqui atrás de algo mais. Eles creem nos poderes curativos da fonte e estão em busca de milagres. Todos que têm uma doença grave querem se curar e vêm aqui porque souberam dos milagres e curas de Lourdes. E quando chegam, bem no fundo do coração, eles esperam ser curados, mesmo que não digam que vieram para isso. Nossa Senhora pediu a Bernadette que as pessoas viessem em procissão e elas rapidamente começaram a trazer velas. O outro pedido era para que o padre construísse uma igreja neste local. Poucas pessoas que tomam a água alegam terem sido curadas por ela, mas algumas, sim. E embora toda a alegação seja levada a sério, uma cura e um milagre são duas coisas diferentes. O Dr. Pilon examina pacientes em Lourdes há sete anos. Todos os anos recebo umas 15 pessoas que dizem que foram curadas. Ano passado foi um bom ano porque recebi 20 declarações. Mas essa declaração não é um milagre. É só uma declaração. Qualquer pessoa pode dizer estou curada. Por que não? Você pode alegar isso. Mas para ter certeza de que é uma cura verdadeira, é preciso que todos os médicos aqui presentes decidam que se trata de uma cura real com todos os critérios de uma cura verdadeira de Lourdes. É responsabilidade da junta médica acompanhar as curas que ocorrem no santuário. Os peregrinos são examinados e suas doenças registradas antes de visitarem a fonte. Depois, qualquer um que alegue uma cura milagrosa torna a ser examinado para determinar se há alguma razão médica conhecida que possa explicá-la. Se não houver tal evidência, o caso é encaminhado à igreja. Desde a época de Bernadette, mais de 7 mil pessoas alegaram terem sido curadas pela água de Lourdes. Dois mil desses casos foram declarados sem explicação médica e encaminhados à igreja. É responsabilidade da igreja decidir se uma cura é um milagre. E até agora, ela só fez isso 65 vezes. Se alguém foi curado em Lourdes, precisa passar por um processo muito rígido antes que isso seja declarado um milagre. A junta médica aqui em Lourdes tende a analisar o milagre a pedido do bispo local. Se o bispo local quiser apresentar o caso, a junta médica assume. Essa junta não é composta só de católicos, mas de ateus também. Baseada nessa decisão médica conjunta, a igreja então declara a cura milagrosa e não uma cura inexplicável. Sou responsável pelo departamento de milagres e recebemos cerca de 7 mil declarações. As pessoas me dizem estou curada e eu respeito isso. Entre essas 7 mil, reconhecemos apenas 2 mil curas reais, porque essas 2 mil têm os critérios médicos necessários para serem reconhecidas como cura real sem nenhuma explicação. Mas temos registrados 65 milagres e já vai entender porquê. Os bispos decidem se são sinais verdadeiros de Deus, realmente milagres. 2 mil mil curas, 65 milagres. Na Basílica, cada um desses 65 milagres é exposto para a edificação dos visitantes. Esta é uma sala onde expomos aos peregrinos que vêm aqui alguns exemplos dessas curas, com o testemunho de pessoas que eram como eles, sem esperança. Elas vieram a Lourdes e voltaram a ter esperança. E aqui temos o local dos milagres, não apenas curas, mas milagres. Há 65 exemplos. O primeiro é o da senhora Latapi e o último o da senhora Sherry, uma enfermeira da Sicília. Ela se curou aos 12 anos e isso foi reconhecido como milagre 13 anos depois. Antes, houve uma outra bela história. O Sr. Michele, um italiano, ele tinha um sarcoma que, algumas semanas depois, desapareceu. Nunca vimos nenhum sarcoma desaparecer sem tratamento. Os médicos não entenderam a sua cura. Esta garota tinha uma fístula, uma injeção com água da fonte quando chegou e a fístula sumiu. Uma cura rápida. Temos relatórios médicos sobre todas essas pessoas com radiografias e análises patológicas. São doenças muito graves e elas se curaram sem explicação. Muitas mulheres, e isso é curioso, por quê? Por que não? Deus cura quem Ele quer. São as penitências dos tempos modernos. modernos, modernos times. A maioria das pessoas que vêm a Lourdes nunca acham a cura. No entanto, muitas retornam a esse lugar sagrado inúmeras vezes porque as curas não são os únicos milagres aqui. Elas vêm aqui em busca de cura. Talvez seja uma cura física, mas normalmente trata-se do milagre que acontece todos os dias, o milagre da cura interna, onde as pessoas aprendem a aceitar as doenças que têm. Elas voltam para casa, mas lembram que quando estavam em Lourdes não eram só um número, ou mais uma pessoa doente, e sim uma pessoa de verdade, com amor ao redor, e voltam para redescobrir essa atmosfera. a vibração de Lourdes. Milagre é só uma palavra. Mas por trás dessa palavra, existe a ideia de que há uma presença amorosa no mundo, uma centelha divina que não pode ser explicada. Os santos nos lembram que essa centelha existe e se manifesta em tudo, até mesmo, e quem sabe especialmente, em nós mesmos. versão brasileira, DPN Santos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto